Bom, pra terminar, olha, me dá aí o campeonato que aconteceu em Tefé de Motocross, Tefé versus Manaus, sabe quem venceu a parada? Conta pra gente, maninho, vai lá! O campeonato Motocross, o Rei da Praia, foi realizado neste domingo no município de Tefé. Com muita adrenalina e velocidade, o palco da disputa foi a Praia da Ponta Branca. A disputa foi entre os motociclistas de Tefé e de Manaus, todos animados pela torcida. Vai levar um troféu pra nossa cidade e município, entendeu? E será uma grande corrida e que ganhe o melhor, porque todos são ganhadores aqui. O grande sonho é a pista de motocross dos nossos pilotos no município de Tefé. Não é fácil, corre, corre, tem sido muito árduo, mas graças a Deus conseguimos montar. Vamos procurar mostrar a nossa técnica, a nossa determinação, porque o povo de Tefé merece esse grande evento, esse grande momento que Tefé está vivendo. Espero fazer um bom evento, estamos trazendo pilotos de Manaus agora pra brilhantar mais a nossa cidade, fazer um evento bom. Os pilotos de Tefé estão preparados pra enfrentar os pilotos de Manaus. Foram cinco categorias de baterias e Tefé levou a melhor. Os pilotos na pista conseguiram quatro vitórias e Manaus apenas uma. Até o prefeito pilotou e participou do evento. Essa foi a terceira edição do ano de 2021. A próxima ainda não tem data marcada. E aí, rapaz, hein? O prefeito de Bermuda vai cair, vai ralar o joelho e vai ver o que é bom pra doce, viu? Olha, parabéns aí à Tefé. Já tá na hora de ir embora? Eu fiquei sabendo que todos os vencedores aí, viu, maninho? São parentes da Luísa, viu? É o tio da Luísa, o irmão da Luísa, o avô da Luísa, o cunhado da Luísa, enfim. É, só deu Luísa aí em Tefé.